Leonardo Cassiano, o Barsi quer incentivar a participação dos sócios minoritários na gestão do IRBR3. Será que esse tipo de participação pode beneficiar a empresa? Eu não sei muito bem como é que é isso daí. O que eu vi foi a filha dele querendo fazer um apelo para ser votada para o Conselho Fiscal para os minoritários. Eu acho que é um jeito bonitinho de pintar, vamos colocar minha filha lá, através de não, vamos ser ativistas colocando minha filha lá. Eu não sei, eu não tenho um animal nessa briga, você entende? Então, assim, eu tenho zero de interesse no ativo do IRBR. Acompanho vários casos que acontecem, eventualmente, de ativismo no Board of Directors, no Conselho Administrativo. Mas, assim, ativismo acontece quando você tem um projeto e quer viabilizar. A ideia de eu quero que minoritário participe, mas por participar, não é provavelmente ativismo. Certo? É falar ao vento uma intenção que parece bonitinha. Ativismo, pega qualquer caso de ativismo. Ativismo é assim, eu quero que aquela empresa pare com isso e seja mais ISG, seja mais inválido. O que tem acontecido, aconteceu agora com, eu não sei se foi a Exxon, que teve um acionista ativista com uma participação consideravelmente pequena, que começou a querer flipar as cadeiras do Conselho, justamente para tentar viabilizar um rumo direcionado à geração de energia e fugindo do petróleo. Não sei se foi a Exxon, mas foi uma dessas grandes do petróleo. Ele estava conseguindo começar a fazer esse movimento. Por quê? Se você parar para pensar, é o quê? Eu tenho um propósito, eu quero que aquilo ali seja mais saudável, meio ambiente e por aí vai. Aí eu começo a ter um ativismo naquela direção. Não é do tipo, eu quero ter uma voz e aí eu descubro o que eu vou fazer. Não existe isso. Ativismo é vinculado ao que eu quero fazer. Eu meto o B dele lá, eu não crio um canal e aí descubro o que eu vou querer fazer com o canal. Eu queria ajudar, auxiliar as pessoas a investir e aí eu crio um canal. Não dá para ir o carro na frente do boi. Não sei quantos aqui vão entender esse ditado, mas basicamente não dá para ir o carro na frente do boi. É o boi que vai na frente do carro. Muito, muitos, muitos, muitos anos atrás. Mas assim, de qualquer forma, é. Então assim, a ideia de eu quero mais participação do minoritário, para quê? O que me passou a impressão é eu quero emplacar minha filha e o jeito que eu tenho de fazer é maquiar aquilo como ativismo e vamos lá, vamos participar todo mundo em prol da minha filha no conselho. Eu não vejo como o melhor candidato e não meteria a mão nisso. Mas novamente, eu não meto a mão nem nessa empresa que dirá nessa brincadeira como um todo. O tipo de participação do minoritário pode ser beneficiária para a empresa? Com certeza. Se você tem, de fato, um estímulo para ir numa direção em prol do bem maior de todo mundo envolvido, claro que sim. Mas volto a reforçar, ativismo como acionista começa com um propósito que eu quero implementar. Não começa com vamos ser ativista e aí eu descubro qual é o propósito no meio do caminho, certo? Começa com, olha, a gente acha que paga muito pouco para funcionário. Então, a gente começa a fazer ativismo de voto e de substituir assento um aqui e outro ali e começa a viabilizar aquilo para que eventualmente tenha um plano de carreira com salários melhores e aí eu conseguir fazer um pouco melhor o funcionamento da empresa com um pouco mais de valorização dos funcionários. Isso daí é um propósito e aí eu tenho ativismo, certo? Eu não começo a querer ter assento para depois descobrir o que eu vou fazer. Por quê? Porque grande parte de conseguir um assento quando você é menor é justamente ter um propósito que você consiga vender para quem é maior e que entre com você junto na história, certo? Então, basicamente isso. Pode ser positivo? Pode, mas ainda muito vago ali para dizer qualquer coisa.